Eita, o que é isso? Você escutou? Vem, Tom, a gente vai ligar pro João Vem, relaxa, Tom E a gente não sabe o que fez o barulho, né? Mas a gente escutou Meu, eu tô com muito medo Eu tô sozinha em casa com a Tom O pessoal, o João, a Bela, a Carol Saíram tudo pra ir no mercado E eu tô sozinha com ela e eu tô com muito medo Mas eu tô tentando distrair ela, né? Pra ela não ficar com medo também Voltei, Tom Vamos brincar? O quê? Isso? É normal, Tom, olha só Pode se ver Eita, não tá ficando em pé Deixa eu te ajudar Pronto Pronto Esse não precisa Esse aqui é só pra neném Esse aí você consegue, vai Isso, agora a gente vai brincar Ai, caiu Isso, Tom Ai De novo O que você vai fazer agora? Você vai tirar o quê? Trato Foto Dá um sorriso Que linda, Tom E agora? A gente pode brincar de papá? Sim Então tá, mamãe De papá, de mamãe Será que você pode me trazer um sorvete? Sim Então tá bom Eu quero um sorvete de morango, Tom Esse é muito pequeno, Tom Eu quero um maior Eu quero Eu quero Pega ali no freezer Tô tentando distrair Nossa O que a gente vai fazer agora? Brincar de mamãe Brincar de mamãe com a LOL, né? Mas é isso, a gente tá aqui brincando E eu tô com medo Porque eu tô escutando um monte de barulho Mas, né? Olha, agora eu tô aqui E o que que a gente vai brincar? De pia De pia? Então Eita, que isso? Você escutou? Sim Eu também Fez um barulhinho Fez um barulhinho, né? Sim Barulho do quê? Você sabe? Você acha de pia? De pia? É, deve ter sido ali na pia, né? Sim Acho de bobo É, barulho de copo E a ameada dele Pode ter sido a mamadeira, né? Sim Ok Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu também não sei, Tom Eu não sei Eu também não sei onde é Eu não sei Vamos descer lá na cozinha pra ver? Então vamos lá na cozinha Quantas fotos a gente pode tirar na cozinha? Um pouquinho Então tá bom, então vamos lá Eita, deixa eu acender Ó, agora a gente vai na cozinha, né? Porque fez um barulho, né, Tom? Sim Não sei do que pode ser Você sabe? Você não sabe? Agora eu fiz um barulhinho Fez a minha mão Agora é a minha mão Foi Ai, eu não entendi nada, Tom Agora é a minha mão Ah, agora foi sua mão? Ó, gente Eu desci aqui na cozinha E ainda não tem nada, ó Não tá um silêncio Aqui fora não tem nada Que possa ter feito barulho Aqui em cima também não E a gente não sabe o que fez o barulho, né? Mas a gente escutou Não tem nada pelo chão Que possa ter caído Tá tudo em ordem Eu não faço ideia agora o que fazer Eu acho que eu vou ligar pro João Pra perguntar se ele vai demorar muito Né? Vamos ligar pro João? Eu escutei mais um barulho Relaxa Vem, Tom A gente vai ligar pro João Vem Relaxa, Tom Vamos subir pro quarto de brinquedo? Vamos lá Olha, gente Agora eu vou ligar pro João Vou ver se ele vai demorar muito Olha lá o João Tira a chuva pra gente falar com ele Não? Então tá bom Ele não me atendeu Ele não me atendeu Isso é preocupante Vai, João Me atende Fala, João Atende Atende, João Isso mesmo, Tom Tá demorando muito pra atender Fala, vai logo Isso mesmo A gente tá ligando pra você Será que a gente liga pra Bela, então? Pra tu tá Melhor já Eita João Alô Oi, onde você tá? Tô no shopping Meu, você vai demorar muito? A gente vai assistir um filme ainda Ainda? Porque eu faço duas horinhas Aham Não é nem pra você, né, mãe ainda? Mano, a gente A gente não, né? Eu tô escutando uns negócios muito estranhos Vem aqui, eu tô até com medo Não é? Quem? Quem tá aí? Tá, eu e a Tom, né? A Gabi e a Carol foram no mercado Eu acho que é ele, mano Vai assistir umas duas horinhas, tá? Sério? Se tranca aí A Gabi tava aqui Aí ela pegou e saiu Não falou nada Ela fica com a Carol, eu acho Tá, eu tô no jogueo Mano, pior que eu já desci lá A Tom quis começar a chorar E eu subi pro quarto Se tranca no quarto Tá, eu vou falar com a Carol Pra ver se ela já tá chegando Beijo Não precisa ter medo, tá bom? Pega uma neném pra ficar com você Gente, eu achei que o João É porque, tipo assim Eu tava na rua com a Gabi, né? Então eu achei o quê? Que o João tinha ido no mercado Com a Carol Porque a Carol me ligou Falando que ia sair Aí, nisso que a Carol falou Que ia sair Eu entrei pro quarto aqui Na biblioteca da Tom E fiquei brincando com ela E eu nem vi a Gabi E a Carol saindo Aí, acabou que eu achei Que o João tinha ido com eles Mas, afinal, o João tá no shopping Ele nem tá com a Carol e com a Gabi E aí, como eu vim brincar com a Tom Eu nem vi ela saindo de casa também Né, Tom? E se eu não quis ir com a sua mãe, não? Não Entendi E é isso Eu vou tentar distrair Um pouquinho ela, né? Porque ainda vai demorar um tempo Pra eles chegarem E até agora eu não escutei mais nada Ainda bem Porque a gente escutou, né? A gente não escutou um barulhão? Um barulhão bem grande Um barulhão bem grande E agora, o que a gente pode fazer? Vamos continuar brincando, né? Se a gente escuta outro Aí a gente faz alguma coisa, né? Sim Agora a Tom tá escolhendo uma roupa Pra colocar na filha dela, né? Vai ser esse macacão? É Tira a chu pra você falar Agora ela tá ali brincando De trocar a boneca dela Eu liguei pro João Ele falou que vai demorar ainda Que eles nem entraram no cinema A Carol não tá me respondendo E eu tô com medo Por conta que toda hora Dá um barulho diferente E eu não sei o que fazer Entendeu? Eu tenho medo de sair do quarto Aí se eu sair do quarto A Tom chora Daí eu não sei muito o que fazer, né? Mas é isso Essa é a roupa que você vai colocar Na sua neném? É? Olha a roupinha que a Tom Vai colocar na boneca dela Sua mamãe tá chegando? Sua mamãe tá chegando? Eu não sei, Tom Ela não me respondeu Mas eu acho que ela tá chegando, sim Vamos, vamos, vamos Vem A gente vai esperar a mamãe lá embaixo Vem com a mamãe Gente, a Tom tá fazendo birra Porque ela quer a mãe dela Vamos descer pra gente esperar a mamãe? Eu não sei o que fazer Juro Eu acredito que agora Elas já estejam chegando mesmo Que minha mensagem chegou pra Carol Então eu acho que elas já estão chegando, Tom Não é melhor a gente descer? Não vamos descer pra esperar ela? É isso, né? Manda um beijo Que linda Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo